Bom dia, boa tarde, boa noite, meus companheiros do YouTube, sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça. Hoje eu estou aqui na praça, aqui em Santão do Ipanema, onde acontecem todos os eventos. E está sendo montado o parque aqui para a festa de São Cristóvão, que começa hoje, a abertura é hoje, né? Aí a turma está montando aqui o parque, parque muito bacana, vou mostrar para vocês mais uma festa que vai ter aqui na cidade de Santão do Ipanema. A festa de São Cristóvão começa agora em outubro, hoje é dia 6, 6 ou 7, eu estou bem apanhando. Mas está começando hoje, vai ter a abertura hoje aqui na cidade da festa de São Cristóvão e esse parque sempre era armado lá na igreja, né? Mas agora, como foi feita essa praça aqui para todos os eventos, está sendo armado esse parque aqui para a festa de São Cristóvão aqui na cidade de Santão do Ipanema e Alagoas. Então, vamos para o vídeo mostrar para vocês todos os brinquedos aqui do parque aqui na cidade. Então, meus perigos, estou aqui, nesse primeiro brinquedo aqui, né? Esse caminhãozinho muito bacana para a criançada se divertir. Vou mostrar todos eles a vocês, começando por esse. Tem aqui o pula-pula, né? Sempre tem. Vou mostrar passo a passo para vocês. Esse parque está sendo montado aqui na praça, aqui em Santão do Ipanema, onde vai acontecer as festas de São Cristóvão. Agora em outubro, começando hoje, a abertura hoje, né? Mas o pessoal está montando ainda, mas já tem alguns aqui já prontos. E eu vou mostrar para vocês, aqui ainda está para ser montado, né? Tem outras partes aqui no chão que ainda está cobertas, que vão começar a montagem. Tem esse outro ali, né? Que é a... É a águia. Chegar mais perto aqui para mostrar para vocês. Sempre todos os eventos que acontecem aqui em Santão do Ipanema, é armado aqui, é show, é aqui, tudo é aqui nessa praça, né? Como eu já mostrei para vocês, essa praça várias vezes. É uma praça muito grande, muito ampla, aqui nas margens do rio Figascamuxinga. Ali em cima está a parte do centro da cidade, né? Arthur Moraes aqui. E está aí a... A montagem do parque. Vou me aproximar mais aqui um pouco, para mostrar a todos, tudo para vocês, passo a passo, né? Está chegando mais outras partes, mas já tem bastante armado aqui, pronto. Isso aqui deve ser um bazar, né? Está fechado. Aqui tem mais um pula-pula. Que a gente está na montagem. Vamos aqui, passar por aqui. Isso aqui deve ser outro bazar, aquele bazarzinho que joga bingo, né? O pessoal joga bingo. Mas já tem bastante armado, né? Tem aqui as motinhas. Da criança se divertir. É uma festa que acontece todo ano aqui na nossa cidade, né? Santão do Ipanema. Que a festa era Santana, que já passou, que é no mês de julho. E a festa São Cristóvão é agora no mês de outubro. Está aqui... Hoje é sete. Hoje é dia sete mesmo. Está sendo armado todos esses brinquedos para festa de São Cristóvão. Aqui é um cavalinho que está faltando ainda armário. Aqui é as outras partes. A roda gigante. A roda gigante é pequena. Mas está para chegar ainda a outras partes. E eu vou sempre estar mostrando para vocês essa festa que vai acontecer aqui em nossa cidade de Santana do Ipanema. A festa de São Cristóvão. Santana do Ipanema é a lática, né? Muito bacana. Quando terminar as nove de noites de festa, tem a profissão. Está aqui os companheiros trabalhando. Tem a profissão. Isso aqui é um sorvete. Mas está ficando muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. Essas estruturas que estão armando aqui para festa. Está ali já está 100% pronto. Essa parte ali. Muito lindo. E mais um vídeo para vocês verem aqui na nossa cidade de Santana do Ipanema. Essa armação do parque. Aqui onde vai acontecer a festa de São Cristóvão. São nove noites de festa. Quando terminar a última noite, tem a profissão de São Cristóvão. Vou... Deixa eu mostrar para vocês também. Que é uma profissão muito grande. Eu acredito que esse ano vai sair de Olhos d'Água das Flores. Não sei ainda o local. E cada ano sai de um local, né? Sai de Olhos d'Água. Dois riachos. E de Poços das Trincheiras. Aí esse ano não sei de onde vai sair. Mas está aqui. Muito bacana. Esse parte de hoje. E está sendo armado aqui. Na praça. Em nossa cidade de Santana do Ipanema. Teve a festa de Senhora Santana, que foi aqui. Senhora Santana, né? Que foi aqui. Tinha muitos brinquedos. E agora está chegando esses aqui. Que é para a festa de São Cristóvão. E sempre ocorre todos os anos. Aqui na nossa cidade. Aí está ficando muito bacana. Tem aqui muito espaço ainda para... Para armários, né? As outras coisas vão chegar. Um espaço muito grande, né? Mas já está... Mais da metade já está... É... Coberto dos... Dos brinquedos. Tem aquela parte ali que está... De aquelas cobertas ali, né? Onde a turma fica de baixo. E... Essa outra parte aqui já está quase completa. O rapaz falou que vai chegar... Bastante ainda. E a gente vamos acompanhar... É... Quase todas as noites das festas aqui. Em São Cristóvão. A igreja fica logo ali em cima. Naquela parte que eu estou mostrando aqui, ali em cima. E sempre era armado lá, de parte. Mas, como eu falei... Como essa praça foi feita para... Todos os eventos aqui em Santo Antônio do Ipanema... É só na Santana, é São Cristóvão, é show... É tudo o que acontece aqui. Só afastam nessa praça aqui. Os parques. Mas... É uma prática muito espaçosa. Muito bacana. E nos centros da cidade, né? Todo mundo vem para cá para... Prestigiar essas festas que acontecem aqui em Santa Antônio do Ipanema. Mas... Mas... Está ficando muito bacana. Parte... Os companheiros estão trabalhando ali a todo vapor. Para a abertura hoje ou amanhã. Né? Mas se for começar hoje, não vai funcionar todos esses brinquedos. Porque... É... Falta muitas coisas para fazer ainda. Ainda aqui. Não está montado ainda. Falta fazer a parte da montagem. Junto que está montado é esse dali. Isso aí. Estou mostrando para vocês. E o pula-pula. Esses carrinhos aqui também já estão prontos. Aqui lá também está prontos. A roda gigante está prontos também. E... Os coferos estão trabalhando, né? A cedinha agora só está muito quente. Estou só para vocês. A temperatura está muito alta agora. O nosso cofero mesmo assim está trabalhando. Até o nosso cofero. É mais um vídeo. Para o canal da roça que eu faço para vocês. É mostrando. O nosso agente que tem aqui na nossa cidade. Santa Antônio do Ipanema 100%. São nove noites de festa. E eu vou... Ver se eu mostro para vocês. Essas nove noites de festa. Então se vocês gostarem. Se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos. Não esqueçam de ativar as notificações. Para que você receba todos os meus conteúdos. E está aí. Mais um vídeo. Aqui em nosso cidade de Santa Antônio do Ipanema. Da festa de São Cristóvão. Que vai começar hoje. E são nove noites. É. Então fica todos com Deus. E um abraço para todos.